Não posso passar mais nem um dia aqui nesse buraco Sem meu milkshake, uma chocolate e uma Coca-Cola Elas irão pagar caro Meu plano já é certo Só preciso da hora certa pra eu escapar Eu disse que ia me vingar Encontro elas ainda Por hoje, sei lá O vilão conseguiu escapar da prisão Vou ofendê-lo de novo Precisamos de uma tática nova para deter ele Isso, tenho uma ideia Salva aquela criança enquanto eu vou atrás do buraco então Tá bom A vingança será certa Desde pequena eu quero ser um super-herói Pra todos proteger Ouvi dizerem que pra me tornar um herói Eu não tinha poder Montanha de emoção Aqui deve essa paixão Não sei Que eu não me salvar Que eu sei de ouvir só não Ou coisas que não são mão É gritar Traz nesse esse mundo Eu vou ser o herói Não importa o que eles irem Vou me provar invencível E só depende de nós Traz nesse esse mundo Eu vou ser o herói Não importa o que eles irem Vou me provar invencível Eu fui saber bem Eu vou ser o herói A porta do Rizban Eu consegui derrotar ele só Será que um dia invencíveis poderemos ser? Não tem mais pena Eu quero jogar uma boletinha Super-herói na desenhação Eu vou ser o herói na desenhação Acima dele Eu vou dançar É a dança da barriga Riga, riga, riga É a dança da barriga Riga, riga, riga Por hoje é só amiguinhos Riga, 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 riga Obrigado.